E, para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-o por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar as proposições da comissão e a debater medidas eficazes para conter a criminalidade que assola o município de Teoflotone, bem como para que cessem acontecimentos violentos, como os últimos atribuídos às duas facções rivais, PCC e Comando Vermelho, citando como exemplo o ocorrido em dia 8 de março de 2024 com o cabo PM e Jadson Ferreira Chaves e sua família, que foram vítimas de um atentado, em que sua esposa e suas filhas, que estavam em casa, ouviram diversos espalhos de arma de fogo, sendo constatada a presença de diversas capas de munição calibre 9mm e 24 perforações na residência. O presidente se informa recebendo as seguintes correspondências, ofícios da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 43.85 de 2023, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, 4.470 de 2023, de autoria da deputada Lohana, 4.472 de 2023, da deputada Lohana, 4.568 de autoria da deputada Lohana, ofícios da Polícia Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos, 4.452 de autoria deste deputado, 4.453 de autoria deste deputado, 4.474 de 2023, de autoria deste deputado, 4.475 de 2023, de autoria deste deputado, 4.569 de autoria deste deputado, o presidente se acusa recebendo as seguintes correspondências, aliás, das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados, entre parênteses, projeto de lei 3.654 de 2016, em primeiro turno, e 1.927, também em turno único, designado o deputado Eduardo Azevedo para relator das matérias. Já li. Valeu? É, o que é a segunda fase. A presidência passa a primeira fase da terceira reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa dos trabalhos o coronel PM Flávio Godinho Pereira, diretor de operações da Polícia Militar, que neste ato... Mas espera, tem um trem errado aí. Cadê o comandante da 15ª? O comandante da 15ª, ele não veio. Não veio. Representando o coronel PM Rodrigo Piaz do Nascimento, comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais. Comandante, por favor, compor a mesa. Presidência convida a doutora Paula Aires Lima, promotora de justiça e coordenadora do Grupo de Atuação Especial do Combate ao Crime Organizado, o GAECO. Presidência convida o doutor Saulo de Tarso Gonçalves da Silva Castro, delegado de Polícia, porta-voz da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, também para compor a mesa dos trabalhos. A presidência regista e agradece a presença do doutor Saulo de Tarso Gonçalves da Silva Castro. Convida o doutor Aloysio Daniel Fagundes, delegado assistente-chefe da chefia da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, que neste ato representa a doutora Letícia Batista Gamboja. Presidência convida o senhor Daniel Batista Sucupira, prefeito municipal de Teóflotone. Com gentileza, compor a mesa dos trabalhos, prefeito. Com a mesa dos trabalhos, prefeito. Com a mesa dos trabalhos, prefeito. Com a mesa dos trabalhos, prefeito. A presidência convida a senhora Ana Luísa Werneck Passos Veronesi, superintendente do Observatório de Segurança Pública da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, representando o senhor Rogério Greco, secretário da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. A presidência registra e agradece a presença do capitão PM Felipe Gouveia Rocha, chefe da sessão de operação da Polícia Militar, e também da capitão PM Natália Batista Ramos, adjunto da sessão de operações da Polícia Militar. Registramos e agradecemos a presença de todos os convidados aqui da audiência pública. A presidência esclarece, conforme dispõe o artigo 125 do Regimento Interno, em seu parágrafo terceiro, a reunião de comissão com a presença de convidados poderá ser aberta com qualquer número de membros. Então, apenas para deixar isso aqui registrado, na última audiência pública nós tivemos um questionamento aqui, então eu não faço questão de deixar aqui, como sou regimentalista, deixar isso bem claro para o funcionamento das comissões. É óbvio que, durante os trabalhos, a gente acaba recebendo a visita de outros parlamentares durante a audiência, mas acredito que, com a presença de todas as autoridades presentes, nós vamos conseguir chegar a bom termo para ir atingir aqui a finalidade a qual nós buscamos. A presidência informa que nós tivemos o cuidado de aprovar o requerimento. Doutora Paula, os fatos que aconteceram lá na cidade de Teoflotone têm ganhado repercussão, não só na mídia impressa, televisiva, radiofônica, mídias digitais, mas chamou a atenção aqui da Comissão de Segurança Pública devido a alguns fatos específicos envolvendo organizações criminosas. Então nós entendemos que realmente era muito grave, o próprio prefeito se faz presente por entender a gravidade do que está acontecendo na cidade de Teoflotone, e certamente ele mesmo tem sentido, na qualidade de prefeito, ele tem sentido exatamente o que a população tem cobrado, não só dos vereadores, do próprio prefeito, e cobrado das forças de segurança pública diretamente. E é muito bom, doutora Paula, que a senhora esteja aqui, especialmente representando o grupo de combate ao crime organizado, porque nós tomamos conhecimento logo em seguida, nas primeiras horas que tomamos conhecimento do fato, e depois com informações que nos chegam, da atuação desses dois grupos, inclusive o chefe desta organização criminosa atuando de fora do Estado. Então isso é muito importante, porque a senhora terá condições, inclusive, também, além das forças policiais, mas principalmente fazer contato com o Ministério Público do Rio de Janeiro, onde um dos líderes de uma facção criminosa se encontra lá homisiado. A questão é grave, doutora. Eu estou aqui de posse da ocorrência onde a esposa e as filhas de um cabo da Polícia Militar ficou sob um terror de diversas saravadas de tiro, tiros de 9 milímetros, de diversas outras armas, pelo menos aquelas que eles conseguiram identificar e registrar. Nós estamos aqui com o boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência datado do dia 8 de março, por volta exatamente de uma hora da manhã, na madrugada do dia 8 de março. Isso nos preocupou. A comissão acompanha sistematicamente esses eventos que acontecem no Estado inteiro. Inclusive, doutora, eu tenho aqui a grata satisfação de dizer à senhora e os demais componentes da mesa que estão participando aqui efetivamente, nós fizemos um aporte financeiro na emenda, no valor de 200 mil reais para o FICO, exatamente ali onde a gente congrega o Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, uma força-tarefa, essa força-tarefa integrada para esse tipo de investigação, exatamente porque o delegado da Polícia Civil e o agente federal que nos procurou no gabinete ali traziam informações da necessidade da compra de determinados equipamentos mais sofisticados para poder atuar nesse tipo de repressão mais qualificada que o FICO realmente faz e que o GAECO faz isso constantemente com apoio tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. Então, eu quero até deixar isso aqui consignado. A emenda já está, inclusive, em fase de execução. A execução está cabendo à Polícia Civil de Minas Gerais, mas são equipamentos que vão, inclusive, ajudar nesse tipo de atuação. Talvez, se fosse outro parlamentar, mandaria para a sua base eleitoral, mandaria para o seu prefeito, o seu vereador. Mas, diferentemente desses... do outro formato de atuação parlamentar, a qual também nós rendemos as nossas homenagens e respeitamos, porque cada deputado tem um perfil, a nossa preocupação foi fortalecer exatamente a FICO para situações que envolvam uma investigação com mais tempo, envolvendo a estrutura de mais de uma instituição que transcende também o município, o Estado. Então, foi por isso que nós acabamos fazendo essa destinação de recursos. E nós temos a clara convicção que não há... E é o que eu deixo aqui, falo muito à vontade desse assunto, não há nenhuma espécie de dividendo político, como é muito natural que, às vezes, um parlamentar faça isso, com o prefeito, com a sua região e com o seu grupo político, os seus vereadores. Mas, pelo contrário, nós temos o prazer de poder fazer esse tipo de destinação exatamente para fortalecer as nossas instituições, como nós temos feito constantemente. esse evento, eu fui alertado aqui pelo nosso assessor de comissão, o senhor Marcelo, que existe um vídeo aqui que nós vamos exibir, mas pelas regras do YouTube, não é isso? As regras do YouTube, a gente poderia... A Assembleia poderia ter problema no canal do YouTube da Assembleia nesse tipo de exibição. Então, a gente vai suspender a transmissão, o vídeo é muito curto, muito curtinho, mas é importante a gente ilustrar a preocupação da Comissão de Segurança Pública através desse vídeo. Nós vamos suspender a transmissão ao vivo da TV Assembleia e vamos colocar aqui a transmissão do YouTube do vídeo, que talvez, certamente, todas as autoridades aqui tomaram conhecimento, mas é bom que a gente este consignado e registrado em ata da Comissão de Segurança Pública. A hora que estiver em condições, pode rodar o vídeo e com o áudio. Bom, voltamos agora a transmitir? Estamos transmitindo. Ok. Então, nós retornamos agora à transmissão ao vivo. Nós vamos pedir agora para, feito a transmissão do vídeo, o vídeo que nós exibimos em que pese por regras do YouTube e até para que a gente não tenha o canal do YouTube da Assembleia bloqueado também. Isso seria um desserviço aos trabalhos das comissões. Eu não posso... A Assembleia tem um volume de transmissão enorme diariamente de todas as comissões. Então, aqui, a Comissão de Segurança Pública é apenas mais uma das 22 comissões permanentes, sem falar as comissões especiais. Por isso que nós tivemos esse zelo de não divulgar um vídeo e esse vídeo ser bloqueado. Mas o vídeo que nós exibimos para que o telespectador, quem que esteja acompanhando pela TV Assembleia, pelo canal YouTube da Assembleia, possa entender, é de bandidos omisiados de a quadrilha do Comando Vermelho, omisiados em um dos morros carioca, e no meio ali de uma mata, sendo que o cidadão que estava em pé, é o que estava em pé, é o cidadão que nós vamos exibir a foto dele aqui agora, agora põe a foto aí com a transmissão, nós continuamos transmitindo. Esse cidadão, pelo menos o que nos foi passado pelo Serviço de Inteligência, trata-se de Anderson Ferreira dos Santos, Andinha, ou Bala, como ele é conhecido, cuja contra a sua pessoa pesa um mandado de prisão expedido pela comarca, inclusive, do Rio de Janeiro. Então, ele tem mandado de prisão, tem mandado de prisão em Minas, tem mandado de prisão no Rio de Janeiro. Esse é o cidadão que estava lá em pé, com a cara limpa no vídeo, e falando, mandando um recado, está lá para Teoflotone, para que o Estado não incomodasse a quadrilha lá em Teoflotone. Então, o vídeo é muito grave, o que aconteceu lá é muito grave, e a gente, a comissão, atenta, assim que chegou, eu pediria, inclusive, à assessoria do gabinete que imprimisse os dois requerimentos, aliás, três requerimentos, com o pedido de providência, que nós encaminhamos à polícia militar, pedido de providência, à polícia civil, em relação à proteção da família do cabo da polícia militar, porque ele realmente ficou numa situação delicada. Eu já passei por situação semelhante a essa, enquanto estava na ativa, mas não vinda de uma organização criminosa, até porque, quando eu estava na ativa, organização criminosa, não tinha nenhum tentáculo aqui em Minas Gerais ainda, quando eu trabalhei de 88 a 93, no comando de viatura rotam. Então, a gente não tinha nenhum tentáculo, nenhum tipo de célula, vamos colocar assim, do comando vermelho ou do primeiro comando capital. Então, a gente... Nós fizemos alguns requerimentos que antecederam essa audiência pública, e eu gostaria que tanto a polícia militar, o representante aqui da polícia militar, representante da polícia civil, pudesse também nos trazer informações sobre o que está sendo feito. Bom, pode tirar foto? Feito essas considerações iniciais, como autor do requerimento, que cabe a este parlamentar, a gente gostaria de saber, até como objeto do requerimento, quais são as ações que foram desencadeadas pela polícia militar e pela polícia civil, de forma isolada e de forma conjunta, também com a participação do Ministério Público, se houve alguma operação com a participação do Ministério Público, que é o Ministério Público que é peça fundamental no desdobramento das ações da polícia militar e da polícia civil. A gente entende que, quando o Ministério Público está participando efetivamente, há uma agilidade, inclusive, do ponto de vista do trâmite burocrático, por isso que a presença, eu já estive aqui várias vezes acompanhando aqui, doutora, a presença do André Estevão Baldino, nós tivemos inclusive a oportunidade, ainda ele promotor de justiça da Vara de Tóxicos, de participar da CPI do narcotráfico no ano de 2000, doutora. Então, já tem um tempinho que a gente está aqui nessa comissão, nessa estrada, então ele foi promotor e integrou uma comissão parlamentar de inquérito aqui, o doutor André Obaldino, que a senhora também conhece muito, procurador de justiça, e que atuou muito tempo lá no combate ao crime organizado. Então, a gente, por diversas tratativas com ele e de outros promotores, a gente sabe da importância que tem quando o Ministério Público está integrando essa força-tarefa. Inicialmente, nós vamos passar, primeiro, à polícia militar, depois à polícia civil, depois não ouvimos a senhora, doutora. Mas, antes, vamos ouvir o prefeito da cidade, porque o prefeito certamente tem contribuição para trazer aqui, para ele trazer, inclusive, a preocupação dele, para ele trazer do que ele tem sido cobrado, o que tem acontecido na cidade, se tem novas informações, se tiveram outros atos, para que depois a gente venha e possa dar a palavra à SEJUSP, à Polícia Civil, à Polícia Militar e ao Ministério Público. Prefeito, eu passarei a palavra ao senhor e o senhor disporar inicialmente 10 minutos para a sua intervenção. O senhor Daniel Batista Sucupira, prefeito municipal de Teoflotão. O senhor tem a palavra, prefeito. Obrigado, deputado. Pessoal, boa tarde a todos, boa tarde a todas. quero aqui, em primeiro lugar, agradecer ao presidente, deputado aqui dessa casa, Sargento Rodrigues, pelo convite, agradecer pela preocupação com o nosso município de Teoflotone. Eu entendo que, realmente, esse é o papel da atuação parlamentar, que é se envolver com aquelas demandas que estão espalhadas por todo o nosso território. Afinal, Minas Gerais são 853 municípios e é fundamental que esse debate possa ser feito aqui nessa casa. Mas eu gostaria também de agradecer aqui e essa oportunidade está aqui ao lado desse dispositivo composto aqui pela doutora Paula, que eu agradeço aqui a oportunidade desse encontro. Agradecer aqui também a doutora Letícia, também participando aqui dessa importante agenda. Agradecer na pessoa do coronel Aloysio a presença da Polícia Militar, extensivo aí ao comandante-geral Rodrigo Pias, que leve o nosso abraço. Também agradecer aqui a Polícia Civil, na pessoa do nosso representante que se faz presente aqui nessa agenda, que é o doutor Aloysio, não é isso? Sim, senhor. Que representa aqui a doutora Letícia. Exatamente. Não é isso? Muito obrigado e extensivo essa saudação, esses cumprimentos. Também saudar aqui toda a assistência presente aqui nessa reunião. Saudar também o Sidney Júnior, que é o nosso secretário executivo da Frente Mineira de Prefeitos. Atualmente, eu estou presidente, deputado, da Frente Mineira de Prefeitos. O Sidney Júnior é o nosso secretário executivo e eu quero agradecer por estar acompanhando aqui essa importante audiência. Eu estou prefeito da nossa cidade, Teoflotone, estamos no segundo mandato, mas participo da política da nossa cidade há algum tempo. Fui vereador, tive a honra de ser secretário também no mandato da nossa ex-deputada e ex-prefeita Maria José Raul Ezenfreire, não sei se foi colega de parlamento aqui do deputado. Foi, minha contemporânea. Mas muitos aqui se lembram da atuação da deputada Maria José. E o que a gente está vivendo hoje em Teoflotone, até então, nesse tempo de vida pública que eu tenho, nesse tempo meu de cidade, até então, a gente nunca viveu. Afinal, a gente só ouve falar do crime organizado com essas representações no Jornal Nacional. Não é comum no interior de Minas Gerais a gente ver disputa entre essas facções conforme foi levantado e é o cenário que a gente percebe em Teoflotone hoje. E o que a gente tem feito? Enquanto prefeitura municipal, a gente tem trabalhado muito desde o dia que eu cheguei na prefeitura, antes mesmo sendo vereador da nossa cidade, criando as condições, entendendo que segurança pública não é simplesmente o policiamento ostensivo. Segurança pública vai muito além. Segurança pública é geração de trabalho e renda, segurança pública é oportunidade, segurança pública é criança na escola, segurança pública é vaga de creche, segurança pública é alternativa na prática esportiva e cultural. E a prefeitura implementou até aqui um conjunto de programas fazendo essa retaguarda. Nosso governo foi o governo que bateu recorde em abertura de novas creches, então 11 novas creches que nós criamos. Nosso governo bateu recorde na inserção dos jovens na área do esporte, com o programa Esporte é Vida com mais de 600 alunos matriculados no contraturno escolar. Mas o nosso governo também levou o teatro para várias comunidades, levou a cultura para várias comunidades, estimula um conjunto de ações que vão desde as fanfarras até outras modalidades culturais, como a dança, entre outras possibilidades. E nós estamos vivendo um momento em que a gente precisa fazer um destaque importante. Primeiro, o sentimento que a população tem é de muito medo, o sentimento é de muita preocupação, porque nós não estamos acostumados com isso. Essa é a grande verdade. Como eu disse, se dá do interior de Minas Gerais. O segundo registro que eu acho importante fazer, eu sou testemunho do esforço que está sendo feito por parte da Polícia Militar. Eu queria aqui falar isso para o Coronel Piazzi, gostaria que o senhor levasse essa referência, que a gente tem feito, a gente tem observado, o esforço que a Polícia Militar tem, e naquilo que a Polícia Militar não tem amparo ou precisa de um apoio da Prefeitura Municipal, a gente está lá de braços abertos para acolher. Para você ter uma ideia, a Prefeitura tem um convênio de repasse financeiro para a Polícia Militar desde o primeiro dia que eu cheguei na Prefeitura Municipal, que é as condições que garantem que uma viatura possa rodar, as condições que garantem que o batalhão tenha condição de se viabilizar, entre outras possibilidades, mesmo sabendo que não é papel da Prefeitura aportar dinheiro, porque o orçamento é do Estado. A mesma coisa é a Polícia Civil. A gente tem um trabalho de parceria com a Polícia Civil. Para vocês terem uma ideia, o Telflotone é a cidade pioneira na criação de uma casa de combate à violência contra a mulher. É a Casa da Mulher que bateu recorde, um recorde infeliz de atendimentos, mas é uma experiência muito boa em parceria com a Polícia Militar, Civil e outros órgãos, inclusive o Ministério Público também na parceria, o Poder Judiciário. E a gente tem feito a nossa parte. Agora, quero aqui me colocar à disposição dessa comissão, à disposição do deputado Sargento Rodrigues e das polícias também, para que aquilo que a Prefeitura puder contribuir para a gente sair desse cenário trágico que a gente está vivendo hoje, a gente possa fazer, para que possam pautar a Prefeitura, além dos convênios, além das iniciativas que a gente tem feito, tem mais alguma coisa que a Prefeitura tem a fazer? Então, que cheguem essas demandas para a gente, que a gente sabe muito bem que dentro da composição das responsabilidades, a gente sabe que a segurança pública, dentro do espectro da Constituição do nosso Estado de Minas Gerais, é a responsabilidade das nossas polícias. E, nesse sentido, eu gostaria de fazer aqui uma solicitação, deputado, que entrasse no relatório aqui dessa audiência. A primeira solicitação é que o governador Romeu Zema assuma a sua responsabilidade de cuidar da segurança pública. O governador foi lá em Carlos Chagas essa semana participar de um evento político lá em Carlos Chagas, passou por Teoflotone, sequer levou uma viatura policial, sequer levou uma garruxa 22 para Teoflotone, sequer anunciou a entrada de mais um profissional militar para lá. O que nós temos, de um lado, é o esforço, o hercúleo da polícia militar trabalhando, se esforçando, dando a vida pela segurança pública. De outro lado, nós temos um Estado que simplesmente virou as costas para a segurança pública. Salários defasados da polícia, uma dificuldade enorme e os quadros efetivos não se formam. Teoflotone forma profissionais no curso de formação dos soldados, não fica 10% em nossa cidade. Nós temos uma defasagem de profissionais de segurança pública em nossa cidade, na polícia militar, que já é a defasagem jamais vista na nossa história de Minas Gerais. Infelizmente, o governador Zema quebrou a polícia militar. Ele desarticulou a polícia militar. Vamos pegar um gráfico de entrada de novos profissionais de segurança pública dos últimos anos. O gráfico é descendente, saiu mais pessoas do que entrou. Se nós temos um tema tão delicado que é a segurança pública, cadê o governador? Aportando dinheiro, colocando recursos para que a segurança pública possa recompor seus quadros. Outro aspecto importante registrar aqui também, e é importante chegar na doutora Letícia, a polícia civil está fazendo um trabalho importante, mas não tem como comparar os investimentos em inteligência na polícia civil que estão sendo feitos agora, se comparado em outras épocas de maiores investimentos. Então, o Flotone tem uma defasagem de mais de cinco delegados, de mais de cinco agentes da polícia civil, sem contar escrivão, sem contar outros profissionais. Como é que a segurança pública vai funcionar em uma cidade interior como a nossa se aquilo que é responsabilidade do governo estadual ele não consegue fazer? E não é só o Flotone, não. Várias cidades de Minas Gerais, isso chega para nós na frente mineira de prefeitos, se o prefeito não colocar combustível na viatura, a viatura não roda. Se o prefeito não levar na lanternagem da prefeitura para consertar a viatura, a viatura não roda. Então, eu entendo e eu tenho acompanhado a postura do sargento Rodrigues na defesa dos profissionais da polícia militar, na defesa da polícia civil, questionando também esses parâmetros de investimento na polícia e eu acho que a gente precisa promover esses investimentos. Ressalto mais uma vez, eu entendo que o esforço feito pelo comando da polícia militar, pelo comando também da polícia civil, tem sido importantíssimo para a nossa região, porque senão estaríamos em uma situação bem pior do que nós estamos hoje. mas, por outro lado, o esforço desses bravos homens, dessas bravas mulheres, será em vão se o Estado não entender a sua responsabilidade. Mas essa é a característica do governador. Acima do paralelo 18, não tem investimento. Mas vamos ver, se segurança pública se faz também com outros investimentos, além das forças de segurança que não vieram, geração de trabalho e renda é importante, não é? Para diminuir o índice de criminalidade, não é? A nossa região não tem uma oportunidade de emprego gerada com recursos do governo do Estado de Minas Gerais? Vamos pegar a área da cultura? Quais são os programas na área da cultura? Quais são os programas na área do esporte? Não tem investimento. Então, existe aqui, dentro do espectro de preocupações com a segurança pública, um conjunto de responsabilidades, deputado, que a gente precisa, juntos, integrar todas as forças para que a gente possa buscar a forma de resolver. E também queria dar uma sugestão. Se o governador entende que ele não está dando conta do recado, por que não busca apoio da segurança nacional? Por que não busca o governo federal? Por que não propõe uma parceria? Talvez é uma oportunidade de integrar também as forças de segurança em torno desse propósito. O que eu quero reafirmar aqui, pessoal, é que a gente está lá na prefeitura à disposição para ajudar em tudo aquilo que a gente puder. Quero mais uma vez, Sargento Rodrigues, agradecer aqui a oportunidade desse encontro. Eu não poderia me furtar em trazer aqui essas palavras ao tempo em que eu parabenizo a realização dessa audiência e digo à nossa comunidade, às pessoas que estão tendo acesso a essa transmissão, que aquilo que depende da prefeitura municipal em colocar dinheiro na polícia militar, em aportar recursos, em dar apoio, a criar iniciativas, a gente está fazendo. Mas a responsabilidade da segurança pública, prioritariamente, é do Estado. E o Estado tem que cumprir sua responsabilidade para mudar esse quadro que nós estamos vivendo no interior de Minas Gerais, em especial na nossa cidade, de Teoflotone. A princípio é isso e me sigo aqui à disposição. Obrigado, prefeito. Prefeito, o senhor tocou no assunto, aliás, tocou em vários assuntos, alguns deles a gente sabe que é mais complexo e pela complexidade a Comissão de Segurança Pública tem feito na sua Assembleia Fiscaliza, que são as vindas dos secretários de Estado, chefes de polícia, comandantes, semestralmente a Comissão de Segurança Pública recebe aqui a prestação de conta. O tocante efetivo foi, assim, absolutamente correto na fala do senhor. Esse é o problema mais grave que nós temos hoje dentro das duas instituições, polícia militar e polícia civil. O senhor foi absolutamente, eu diria, preciso na fala do senhor quando o senhor fala da falta de policiais militares e policiais civis na sua cidade onde você governa. Mas o senhor trouxe aqui um outro dado, prefeito, que eu gostaria que o senhor pudesse explicar um pouquinho melhor antes de eu passar a palavra aqui ao coronel Godinho. O senhor falou que a PM, a Polícia Militar Interflotone tem um convênio com a prefeitura. Esse convênio, o repasse é mensal, é anual? e qual que é o valor desse repasse mensal, anual e quais são as destinações desse convênio, prefeito? O senhor pode usar o microfone. Deputado, não é somente a Polícia Militar, o Corpo de Bobeiros também. Eu sei. Talvez eu esteja falando aqui alguma coisa que nenhum prefeito teve coragem de chegar aqui e falar. As prefeituras são parceiras das polícias. A gente não deixa o comandante de região e o comandante de batalhão na mão. Se precisa fazer uma reforma de batalhão, muitas vezes quem faz é quem é a prefeitura. Se a viatura quebrou, muitas vezes, não é só o Teoflotone que eu estou dizendo, são várias, é a prefeitura que vai lá fazer. E muitas vezes o comandante de batalhão com o Pires na mão pedindo apoio. E não é diferente do Corpo de Bombeiros, deputado. O Corpo de Bombeiros é a mesma situação. Para você ter uma ideia, ao longo do nosso governo, nós já passamos em termos de convênio para a Polícia Militar uma média, posso trazer os valores precisos para o senhor, inclusive me comprometo até já a encaminhar dentro do nosso orçamento municipal esses valores, a média que a gente repassa é em torno de R$ 60 mil por ano. Por ano? Por ano. A Polícia Militar? Então, em um mandato é em torno de R$ 240 mil, em dois mandatos como nós estamos, é quase meio milhão de reais de apoio que a prefeitura faz. Isso, quantificando também se formos quantificar, aumenta a estatística de outros serviços também que são prestados em parceria com a Polícia. E que não são contabilizados nesse recurso. A mesma coisa. São fora? A mesma coisa. Vamos lembrar aqui também do Corpo de Bombeiros. Se o Corpo de Bombeiros não tiver apoio das prefeituras, ele não tem equipamento para trabalhar. Ele não consegue fazer aquilo que é a sua principal função. É claro, eu sei que fica difícil às vezes para a corporação levantar determinados questionamentos, como eu sei também, viu, deputado, que esses bravos guerreiros, como eu falei, das polícias, eles estão lá no interior é para resolver o problema. Então, eles vão atrás, conversam com as prefeituras, buscam apoio. Todo final de ano, geralmente, tem uma homenagem que a polícia faz aos gestores municipais pelo apoio que as prefeituras dão. Só que eu entendo que isso tem que acabar. Ou o governador assume sua responsabilidade, aumenta o efetivo e coloca dinheiro na polícia, ou então nós estamos deixando esses profissionais em situação difícil. Só para dar um dado aqui importante para o senhor, para o senhor ter ideia, pode fazer um levantamento simples aí. Vamos pegar o recorde de Teoflotone mais uma vez. Quantas viaturas faziam policiamento noturno da cidade há cinco anos atrás e quantas fazem hoje? E as guarnições compostas por quantos homens? A mesma coisa, se termina agora um curso de sargento que é feito pela polícia, o que acontece na sequência desse curso de sargento? Imediatamente, os profissionais não ficam lá, vão para outras cidades, não ficam também na nossa cidade, não é só quem informa, mas também quem se qualifica que muitas vezes não consegue ficar. E a polícia civil não é diferente. Então, imagina um delegado ter que assumir Teoflotone, assumir viagens atrás de viagem de dia, de tarde à noite para conseguir dar plantão nas cidades do entorno, sendo que num estado tão rico como o estado de Minas Gerais, que teria a condição de estabelecer prioridades. E, para concluir, deputado, o mandado do senhor, o senhor definiu que a sua prioridade é segurança pública, não foi? Então, o senhor direcionou suas emendas para isso. Por que o governador do estado não entende que segurança pública é uma prioridade e aporta o dinheiro para isso? É questão de decisão, é decidir para onde o estado vai caminhar e, em cima disso, fazer os investimentos necessários. A polícia civil também tem convênio, prefeito? Também é repassado convênio também para a polícia civil? A polícia civil não tem convênio em vigência com a prefeitura. Nós somos parceiros nas ações que são necessárias realizar. Nos auxílios? A gente dá o auxílio, a polícia civil vai precisar fazer uma determinada ação, conta com a prefeitura. A prefeitura tem algum servidor à disposição das delegacias lá em Teuflatone, chamado ADOC? Nós temos uma orientação de governo e um acesso muito direto e quem é responsável por essas relações institucionais é a secretaria de governo na pessoa do nosso servidor Pio de Castro, que é sempre um interlocutor e mais. Rodrigo, desculpa tomar esse tempo, mas vamos lá. A mesma coisa acontece com outros convênios. A EMATÉ, por exemplo, se a prefeitura não pagar a conta, não tem assistência de extensão rural. Então, quem menos arrecada é quem mais está pagando a conta daquilo que são as responsabilidades do Estado de Minas Gerais. Obrigado, prefeito. A presidência vai passar a palavra ao coronel Flávio Godinho Pereira, diretor de operações da Polícia Militar, que neste ato representa o comandante-geral da Polícia Militar. Comandante, o senhor tem a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado. Obrigado por essa oportunidade de estarmos juntos debatendo um assunto tão importante, tão caro para a segurança pública, principalmente para as pessoas que residem, moram, empreendem e convivem em Tioflotone. Prefeito, um prazer estar aqui com o senhor. Obrigado pelos elogios à nossa gloriosa Polícia Militar. Doutora do GAECO, obrigado pelo apoio, pelo trabalho brilhante que tem feito junto com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com os órgãos de segurança. Todos os dias o GAECO, junto com as Forças de Segurança, tem uma prisão de destaque no cenário nacional. Isso se dá ao trabalho à mulher guerreira, empreendedora na segurança que a senhora é e não tem medo, vai para frente, vai para cima. Isso é muito importante. Obrigado, doutor Luísio, pela parceria de sempre e à nossa amiga da SEJUSP, que realmente trabalha com dados e nos fornece muitas informações para a gente trabalhar junto. Obrigado, Ana. Deputada, o primeiro recado que a gente quer passar para todos os mineiros é que acreditem na nossa Polícia Militar. Hoje, a nossa Polícia Militar entra em qualquer aglomerado do Estado de Minas Gerais com uma viatura, com dois policiais militares, entra e sai e nada acontece. Lógico que nós sabemos que, dentro do nosso protocolo de operações, alguns aglomerados, não é viável essa prática. Mas, mesmo assim, nós temos total liberdade de entrada e saída em qualquer aglomerado do Estado de Minas Gerais. Isso se faz pelo trabalho que os que nos antecederam, igual o senhor mesmo, construíram uma Polícia Militar forte e que, realmente, os veteranos fizeram uma Polícia Militar muito forte para que a gente hoje possa dar continuidade. Nosso comandante-geral, no mês de agosto do ano passado, ele determinou que nós fizéssemos, deputado, uma criação de uma operação chamada Escudo. O que é essa operação? Essa operação é uma resposta imediata para qualquer ato que acontecer contra qualquer integrante de Força de Segurança Pública no Estado de Minas Gerais. Qual que é o conceito dessa operação? A gente reúne todas as forças especiais que nós temos, todo o nosso melhor potencial logístico operacional e fazemos uma força-tarefa e encaminhamos para aquela região para dar a resposta imediatamente. E isso tem sido feito. Eu sou o diretor de operações da Polícia Militar, por isso, eu estou até aqui, deputado, representando até o coronel Aleixo, que é o comandante da região de lá, porque todas as operações para suplementar qualquer outra região, ela passa pela diretoria de operações, com determinação direta do nosso comandante-geral. Tioflotone é uma cidade que nós estamos à beira de uma BR e realmente uma rodovia que ela tem tido um protagonismo em função da tomada de uma orcrina naquele local. Nós temos, de um lado, do sul de Minas, uma organização criminosa trabalhando muito veemente, com uma característica bem diferente de uma outra organização criminosa que trabalha na zona da mata e ao longo da 116. E Tioflotone, ela está nessa situação por uma tomada de poder. Se nós fizermos um trabalho cronológico, a gente começa a ver, prefeito, que lá no dia 29 de outubro, um duplo homicídio numa loja de conveniência no centro de Tioflotone, ele começa com esse lastro de criminalidade que vem ocorrendo em Tioflotone com aumento de homicídio e de homicídio de tentado. Em função desse crime, outros crimes foram acontecendo. E uma das pessoas, o vulgo papelote, que teria cometido esse primeiro homicídio, ele estaria em um outro local com uma outra pessoa que se fazia presente com ele, e aí houve uma tentativa de vingança e essa outra pessoa, até por engano, ela veio a falecer também, junto com esse papelote. E aí, deputado, numa ação coordenada pela polícia militar, que descobriu que esse elemento estaria em um determinado local, foi a esse local para fazer intervenção, a guarnição foi recebida a tiro e, infelizmente, esse marginal veio a falecer. Com um cinto tático, com pistolas, com pistola, numa ação que aconteceu lá. Infelizmente, ele faleceu, mesmo com a determinação da polícia militar, para que ele se entregasse, mas ele efetua disparo contra a guarnição. E isso vem acontecendo. Então, a polícia militar adotou algumas providências bem lá atrás, deputado, para chegar hoje aqui, para a gente, daqui a pouquinho, apresentar para o senhor tudo o que foi feito. Carnaval. Bem antes do Carnaval, nós já fizemos um planejamento para quê? Como o Carnaval virou um evento muito grande em Belo Horizonte e a gente teve que trazer até tropas de outros locais para o Belo Horizonte, a gente refezes esse planejamento com viaturas rotãs para ocupar os interiores e as rodovias. E Tioflotone, prefeito, foi uma das cidades que foi contemplada. Nós mandamos rotãs para Tioflotone, já sabendo dessa criminalidade e lá nós intensificamos, suplementamos com o terceiro esforço que nós temos dentro de uma malha protetora para realmente aumentar a visibilidade e a potencialidade do policiamento. Também tivemos, deputado, e isso aqui foi uma ação inclusive determinada pelo comandante, pelo nosso coronel Piasse, uma senhora, ela teria, e a história não foi essa, os marginais que falaram isso, que ela teria dado informação para a polícia militar, eles invadiram a casa dessa senhora, quebraram a casa dela inteira, agrediram essa senhora, uma senhora de setenta e poucos anos, de imediato, deputado, no outro dia, o comandante-geral determinou, minto, no mesmo dia, o comandante-geral, o coronel Piasse, determinou que duas rotans fossem para Tioflotone, prendemos os cinco envolvidos, arma de fogo, drogas, em resposta a esse atentado dessa organização criminosa que disputa esse morro que existe lá em Tioflotone, em detrimento do restante da cidade. E, a partir daí, deputado, nós tivemos mais de 40 dias de emprego de viaturas rotans lá em Tioflotone. Começamos em nove de fevereiro, porque, no dia oito de fevereiro, o nosso policial militar, de serviço, deputado, vale ressaltar, ele estava de serviço. A casa dele, com a esposa e duas filhas, foi cravejada de bala no portão e no muro da garagem da casa dele. Imediatamente, guarnições rotans foram para Tioflotone para dar uma resposta à altura dentro dessa operação escudo que eu falei com o senhor. E, desses marginais que fizeram isso, nós tivemos respostas em que guarnições do tático móvel do batalhão, juntamente com viaturas da Rotam em confronto com marginais, outro marginal também veio a falecer em confronto com a polícia militar. E, a partir desta data, deputado, nós mandamos Rotam todas as semanas para Tioflotone. A preocupação do comandante foi tão grande com a agilidade dessa operação e também o conforto dos policiais para poderem operar que a primeira equipe que foi, deputado, ela deixa as viaturas da Rotam lá, os militares embarcam numa aeronave da polícia militar aqui no aeroporto da Pampulha, decolam, vão para Tioflotone, esses militares assumem aquela guarnição que fica lá e o que estavam lá trabalhando em torno de quatro dias retornam de aeronave para vir a Belo Horizonte. Para quê? Conforto, deslocamento, possibilidade de acidente no meio da rodovia e também pela economia, porque o deslocamento desses militares em aeronave da instituição, que são aeronaves para atividade operacional, fica mais barato do que eu deslocar viaturas com diária, nessa estrada, com possibilidade de acidente. Então, até isso foi feito para que a gente não perdesse essa troca de efetivo de militares que estão trabalhando em Tioflotone. E aí, deputado, as ações da nossa polícia militar, o que a gente tem feito? Nós temos, dentro do esforço, dentro da nossa doutrina de emprego, na primeira malha protetora, a gente tem colocado só naquela região guarnições, oito guarnições por dia ali onde que existe um organização criminosa querendo tomar o outro morro, que é de uma organização criminosa rival. Motopatrulha, também temos motocicletas naquele local. E ainda, deputado, nós temos duas guarnições do GEPAR que elas ficam dentro do aglomerado para quê? Dentro da dinâmica do grupo especializado de área de risco que é o GEPAR, eles trabalham com essa repressão qualificada, com esse pertencimento dentro daquele aglomerado para ser uma referência para aquelas pessoas que estão ali. Porque ali, deputado, não só tem só traficante, muitas pessoas de bem convivem ali. E a polícia militar tem que se fazer presente para trazer essa tranquilidade para essas pessoas. Segundo esforço da nossa malha protetora, a todos os membros que aqui estão, empregamos guarnições tático móvel naquele local. O coronel Aleixo, deputado, foi designado para a 15ª RPM até pelas suas qualidades que ele tem. Um oficial que trabalhou, comandou o 34º Batalhão, que o senhor conhece muito bem aqui, Pedreira Prado Lopes e outros aglomerados pesados, e também teve a experiência de um comando de 1º Batalhão. Ele foi designado para aquela região pela sua experiência também nessa área operacional. de 1º Batalhão. A partir desse fato que aconteceu com o nosso cabo, deputado, nós enviamos todas as semanas viaturas da Rotam para o município de Tioflotone. E lá, nós já estamos há mais de 40 dias com esse emprego de policiamento com viaturas da Rotam e também, deputado, com viaturas do GER. Mandamos viaturas do GER aqui de Santa Luzia, inclusive, para reforçar o policiamento lá em Tioflotone pela necessidade de mandar uma tropa especializada para suplementar aquele efetivo. Deputado, queria pedir um parêntese aqui para a gente destacar o tão quanto aquela tropa de Tioflotone, viu, prefeito? Tem se dedicado e tem trabalhado para restabelecer a ordem naquela cidade. São policiais destemidos, policiais capacitados, policiais que realmente vão para o enfrentamento. Só para o senhor ter ideia, deputado, nessa madrugada, esse dado é novo, nessa madrugada, viu, prefeito? Durante a operação e incursão na zona quente de criminalidade, nós conseguimos apresentar, aprender, nessa madrugada, uma pistola 9mm, cartuchos, carregador, binóculo, balaclava, pedras de crack, pinos de cocaína, telefone celular e muitos materiais. E essa prisão foi feita por quem? Por militares de Tioflotone, por militares que ali trabalham. Então, e o porquê que nós temos mandado tropa de Belo Horizonte para Tioflotone? Para fortalecer a ação daqueles guerreiros militares que trabalham em Tioflotone. não é porque a gente viu uma necessidade que precisava, precisava sim, de fortalecer a ação que eles já estão fazendo. A tropa da administração daquele batalhão tem ido para a rua para aumentar o número de policiais que estão trabalhando. Só para o senhor ter ideia, prefeito, nos últimos meses, só em Tioflotone, nós fizemos mais de 121 operações boemia, operação cavalo de aço em Tioflotone 302, operação presença 243, operação batida policial 127 e visitas a egressos, sendo 379 visitas a egressos, deputado, do sistema prisional de Tioflotone. Então, é uma operação que aquelas pessoas que saem, a polícia militar, ela faz uma visita, ela acompanha e monitora aquelas pessoas para que a gente possa ter um trabalho completo. Já finalizando aqui, deputado, só vou passar. Após esse fato, nós aumentamos, da casa do Cabo Jadson lá, nós aumentamos, deputado, 64,3 o total de operações lá na cidade de Tioflotone. Tivemos, desde o início, 156 pessoas presas e apreendidas, sendo 112 em flagrante delito de contraversão, 20 menores em ato infracional, 12 mandados judiciais de prisão e 12 TCOs de flagrante de menor potencial ofensivo. Nesse período, deputado, aumentou em 52,94 o número de apreensões de armas de fogo em comparação com o mesmo período do ano passado, fevereiro, março e a primeira quinzena de abril, totalizando 25 armas. Quando estou falando de 25 armas, deputado, estou falando de 19 pistolas semiautomáticas, quatro revólveres e duas submetralhadoras. Com a pistola que foi apreendida nessa madrugada, podemos aumentar para 26 armas. Letalidade policial. Nós tivemos, pós esse fato, duas ocorrências. A primeira, uma abordagem de motocicleta próxima a 116, em que o garupeiro resistiu à abordagem, sacou uma arma de fogo e foi alvejado por dois militares, viu, prefeito, do tático móvel do 19º Batalhão. Vale ressaltar o quanto o tático móvel do 19º Batalhão é uma unidade operacional que tem combatido o crime como os demais. Foi apreendido pistolas, 380 e carregador. E, em outra ocorrência, deputado, um confronto com a Rotam, que também um cidadão veio a óbito. Outro dado, deputado, que é interessante a gente falar, nós fizemos uma análise e também vale ressaltar aqui, doutora Paula, o trabalho que está sendo feito, e esse trabalho eu não vou me atrever a falar sobre ele, deputado, porque é um trabalho reservado, que a doutora Paula sabe, um trabalho que merece toda a sua reserva, que está sendo feito pelo GAECO, junto com a diretoria de inteligência. Nós temos toda a organização mapeada de ambos os lados. Aquele vídeo que foi apresentado é um vídeo que não foi feito no Estado de Minas Gerais, é um vídeo que foi feito fora do Estado. E aí, deputado, outra questão, a imprensa informal, ela tem trazido uma desinformação para as pessoas que moram em Tioflotone. Hoje, prefeito, se eu estiver falando mentira, só pode falar, mas hoje, em Tioflotone, a situação está controlada. Hoje, nós temos as nossas tropas lá, há vários dias não acontecem ocorrências que realmente tragam uma preocupação. A gente mantém tropa lá, tem continuado, enquanto a gente não prender todo mundo, prefeito, a gente não vai sair de lá. Mas hoje, a situação, deputado, ela se encontra tranquila naquela cidade, tranquila em função do que aconteceu. Existe a criminalidade, existe a briga de gangues, existe uma guerra declarada entre essas organizações criminosas e, junto com a polícia civil, a gente tem feito um trabalho de levantamento para identificar, já identificamos essas pessoas e agora efetuar a prisão. Alguns não estão em Tioflotone, alguns comandam essa organização fora de Tioflotone. Temos notícias que alguns estão no Rio de Janeiro e outros em São Paulo. E, para isso, o GAECO tem feito um trabalho de investigação, trabalho de levantamento e, com certeza, teremos resultados não a longo prazo, a médio e curto prazo em função do avançar dos levantamentos que estão sendo feitos. A nossa diretoria de inteligência, deputado, trabalha diuturnamente. Toda guarnição rotam que vai para Tioflotone, ela já vai com um dossiê de como a operação evoluiu e qual é o próximo passo que ela precisa adotar para que ela evolua mais ainda. E, assim, ela tem uma meta a ser cumprida para a gente, ao final, conseguir realmente tirar essas pessoas que estão na liderança dessas organizações criminosas e colocar atrás das grades. a gente tem muito bem monitorado, prefeito, sexo das pessoas que têm se envolvido, faixa horária, os dias, meio utilizado, que sempre, na sua grande maioria, é arma de fogo, e trabalhado com esses dados de inteligência para a gente realmente conseguir prender essas pessoas. depois de amanhã, prefeito, para o senhor ter ideia, nós estamos novamente enviando mais guarnições rotãs para a Tioflotone. Esse final de semana foi um final de semana de muitos eventos no estado, em Belo Horizonte, então a gente já passou desse final de semana e já estamos enviando novamente guarnições para a Tioflotone, dando continuidade a esse trabalho que tem sido feito. Para finalizar aqui, deputado, queria agradecer a todos o apoio, acho que trazer esse assunto para a Comissão de Segurança, para que a gente possa dar uma resposta, pensarmos juntos e propor ações a cada dia para que a gente possa trazer tranquilidade às pessoas que moram em Tioflotone e região, porque uma região que tem um potencial gigantesco para que as pessoas possam se sentir seguras naquela localidade e também para a gente dar segurança a todas as pessoas que ali estão. Sobre o nosso cabo, deputado, todo o apoio à Polícia Militar, ela deu ao militar, todo o apoio médico, psicológico, viaturas têm feito ponto base e passagens periódicas na residência do militar que não quis sair da residência, quis permanecer lá e todo o apoio a gente tem feito, tem dado a esse militar para quê? Para que a gente possa dar uma notícia no Estado de Minas, que aqui não cabe, deputado, espaço para que ninguém e nenhuma organização atente contra a vida de nenhum policial, seja da Polícia Civil, do Sistema Penal, da Polícia Militar, membro do Ministério Público, para que a gente possa trabalhar sempre protegendo o povo mineiro. Muito obrigado e que Deus abençoe. Comandante, eu sou ainda com a palavra, no tocante às ações gerais do município, do reforço, o senhor já trouxe aqui detalhadamente todas as ações que estão sendo feitas. E eu até entendo o clamor e a preocupação do prefeito Daniel Sucupira, porque as ações, a Operação Escudo, todo o reforço, o Batalhão Rotam, Gé, Guilherme Montano, não é, prefeito? Ele responde a essa questão nesse momento, mas depois eles retornam às suas unidades de origem e o efetivo continua daquele jeito, viu, prefeito? Continua sem o efetivo. É óbvio que nesse momento nós precisamos desse tipo de ação, precisamos do reforço, da mala e recobrimento, porque eu fiz isso inclusive na prática, viu, prefeito? Fiz esse tipo de trabalho na prática. As lamentações do prefeito não foram nem pontuais, acho que o prefeito está acompanhando, mas os reclames do prefeito, quando ele fala para o governador assumir as suas funções e eu corroboro com toda a sua fala, viu, prefeito? Toda a sua fala, e para esses líderes, eu corroboro com ela porque é o que nós detectamos aqui no dia a dia, nos debates da Comissão de Segurança Pública e no Assembleia Fiscalista. Comandante, eu queria só, se o senhor não tiver condições de fazer isso via microfone, mas depois o senhor faça de forma externa, de saber de forma mais detalhada as ações que a Polícia Militar está desempenhando em relação ao cabo, a proteção do cabo, a proteção da sua esposa, das suas duas filhas, quais ações efetivas, porque o requerimento que nós encaminhamos, o ofício da Assembleia foi encaminhado pelo presidente da casa no dia 10 de abril. Certamente, a Polícia Militar talvez ainda não retornou, até porque tem 30 dias para poder responder. Aqui está em relação à Polícia Militar, depois aqui a Operação Conjunta, que a gente pede aqui o Ministério Público, Polícia Militar e Polícia Civil, e também o que a Polícia Civil também tem feito. Mas depois, caso o senhor não se sinta à vontade de falar via microfone, até porque trata-se da proteção da vida dele e de sua família, o senhor gostaria que o senhor pudesse me relatar aqui com mais detalhes, porque isso, para a comissão, é muito importante saber que a família do cabo está resguardada. Ok? Deputado, vamos até um determinado momento, depois a gente a gente dar continuidade. A primeira coisa, deputado, foi identificar essas pessoas que efetuaram esses disparos contra a casa desse militar. Então, a princípio, a Polícia Civil, a doutora Luiz, depois vai, pode até falar melhor, não é, doutor, sobre a ação desses três que já foram identificados, em que um faleceu, o outro está preso e existe um ainda foragido. que estamos buscando esse terceiro. Só que existe quem mandou fazer isso também. Então, não adianta prender só esses três, porque existe uma outra, é uma organização criminosa. E, para isso, junto com o apoio do GAECO, tem sido feitas ações nesse sentido e, com certeza, em um breve tempo, a gente vai ter uma resposta. A Polícia Militar, ela colocou viaturas literalmente próximas da região, da Casa do Militar, com ponto base, com passagens periódicas, para dar todo o apoio que ele precisar. Uma vez que ele não quis sair da residência, é uma situação particular do militar, e nós vamos dar todo o apoio à decisão que ele teve. E a decisão dele é a decisão do comando da instituição, de dar todo o apoio ininterrupto, 24 horas, para ele e para a família dele. Só vale ressaltar também, viu, prefeito, nós estamos com um curso de formação em Tioflotone com 143 militares, que já formam, há pouco tempo, nós já temos uma formatura de um novo curso de policiais militares em Tioflotone e região. Então, teremos um reforço de policiamento em toda a região da Polícia Militar, em função desses 143 policiais que irão formar já no período breve. E os demais deputados, a gente vai responder para o senhor, igual o senhor mesmo conhece da nossa matéria, ele precisa de certa descrição para concretizar algumas ações. Ok. E também demos o apoio necessário naquele momento psicológico, o apoio com a nossa tropa de branco, para que pudesse receber em função de uma situação bem complicada que esse militar e seus familiares passaram naquela noite do dia 8. Ok. Doutor Luizio Daniel Fagundes, delegado assistente representando a doutora Letícia Gamboche. O senhor tem a palavra, doutor. Boa tarde, senhoras e senhores, senhor deputado, sargento Rodrigues, presidente dessa comissão, colegas de mesa, todos os presentes, senhor prefeito municipal, Titeó Filotoni. Bom, falar de um tema tão impactante para a sociedade, que é falar de facções criminosas, é sempre um tema muito espinhoso, deputado. E eu já peço aqui, desde o início, algumas ressalvas em relação a não trazer informações detalhadas que possam comprometer qualquer tipo de investigação. O que eu posso afirmar em nome da Polícia Civil é um empenho e dedicação de todos os policiais, tanto de Titeó Filotoni, da região do 15º Departamento, quanto da capital, das suas unidades estratégicas, estão empenhados, efetivamente, nessa situação que envolve as facções criminosas atuantes, principalmente na região de Titeó Filotoni. Os investimentos, basicamente, em Titeó Filotoni para fazer frente a essa criminalidade, tem se destacado na área de inteligência, foi antecipada a criação do Laboratório de Tecnologia contra a Lavagem de Dinheiro na região do 15º Departamento, com resultados já bem proveitosos em relação ao combate à criminalidade. E, somente nesse ano de 2024, nós desencadeamos basicamente três operações voltadas ao combate a esse tipo de criminalidade. A Operação VADMECO, no dia 18 de janeiro de 2024, que tínhamos ali a previsão de cumprimento de 33 mandatos de prisões e 35 mandatos de busca e apreensão. A Operação Erga Omnis, no dia 21 de março de 2024, com 10 mandatos de prisões e 15 mandatos de busca e apreensão. E a Operação Seicine, de 12 de abril de 2024, com três mandatos de prisões e dez mandatos de busca e apreensão. O fato é que somente na região da regional de Teófilo Ottoni, que engloba tanto o município de Teófilo Ottoni como as delegacias de polícia de Malacaxeta, Novo Cruzeiro e Tambacuri, relacionadas a essas organizações criminosas, já foram efetivadas 81 prisões pela Polícia Civil, em atuação conjunta com todas as forças de segurança, principalmente com a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal, a apreensão de mais de 55 armas e mais de 300 quilos de drogas e 60 mandatos de busca e apreensão. A Polícia Civil tem se dedicado à questão de desarticular o braço financeiro dessas organizações criminosas, tornando essa modalidade criminosa, que é principalmente o tráfico de drogas, de forma desvantajosa para esses criminosos. Tornar esse crime caro, afastando essas organizações criminosas do Estado de Minas Gerais. Os investimentos também passam pela capacitação dos policiais que estão lotados lá naquela região, com treinamento de operações como o manejo de emprego de fuzil e outros armamentos de ponta para fazer frente a essa criminalidade, além dos cursos voltados para a área de inteligência e outros cursos para a atividade investigativa propriamente dita. As prisões ocorrem tanto nas delegacias de comarca como nas delegacias de tóxicos, delegacias de homicídios, as delegacias voltadas especificamente para essa questão da lavagem de dinheiro, têm conversado diretamente com a Agência Central de Inteligência da Polícia Civil, fazendo esse intercâmbio de informações através da nossa Diretoria de Inteligência e Informações Policiais aqui na capital. E a integração também tem sido constante, tanto com a Polícia Militar, quanto com a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Ministério Público e o próprio Poder Judiciário, estabelecendo um ambiente de sinergia para o enfrentamento dessas situações. Em relação a esse fato envolvendo o policial militar, eu reforço as palavras do coronel Godin em relação ao que foi dito, são indivíduos já mapeados, aliás, posso afirmar aqui que todas as lideranças dessas organizações criminosas, elas estão identificadas, são objetos de investigação ou estão presas, são alvos de mandado de prisão ou brevemente conseguiremos também as medidas cautelares em desfavor desses indivíduos, inclusive os que estão ali já identificados em relação ao vítio que foi exibido. Então, deputado sargento, eu posso afirmar que a Polícia Civil tem se dedicado, a gente sabe do problema, temos envidado os esforços com as equipes aqui de Belo Horizonte, tanto do Canil como a equipe da coordenação aerotática, a equipe da coordenação de recursos especiais, fazendo incursões nas equipes locais e dedicando esforço para as prisões dos autores, sobretudo, essas lideranças. Muito obrigado. Doutor Luiz, o senhor trouxe aqui de forma bem objetiva que as ações, as operações que foram desencadeadas lá nesse período, a Polícia Civil passa por um momento dificílimo em relação a seu efetivo. É das forças de segurança a mais delicada a situação do efetivo da Polícia Civil. Eu também tenho contatos com policiais civis lá de Teoflotone. E esses contatos têm trazido informações dos riscos que eles mesmos estão passando lá. De policiais civis também passando situações difíceis em relação às ações que eles precisam desencadear pela própria falta de efetivo. o senhor trouxe aqui treinamento de operações, cursos em área de inteligência, que está sendo feito e o apoio lá. O senhor sabe me dizer quantos policiais se deslocaram para apoiar e qual época que foi, se foi janeiro, fevereiro, março, início de abril, quantos policiais de quais unidades que saíram aqui de Belo Horizonte para poder fazer esse reforço lá em Teoflotone? Basicamente dessas equipes. Basicamente nessas operações os reforços são enviados, inclusive também do Departamento Estadual de Operações Especiais, o DELESP, envolvido nas apurações também em conjunto com as equipes lá de Teoflotone. Então, basicamente esses reforços são para os cumprimentos dessas medidas e no apoio de inteligência ou em algum aspecto da inteligência da investigação para a investigação desses envolvidos. Na semana passada nós fizemos algumas operações para entender o cenário com a chefia do Departamento 15º, Teoflotone, com a equipe da regional de Teoflotone, entender ali o conflito que ocorre sobretudo no Morro do Eucalipto e nos morros adjacentes, que são os morros que se encontram com essa questão mais vulnerabilizada. E essas ações são pontuais em relação a essas operações que são desencadeadas. Mas quantos policiais do DOSP foram para lá e qual o período que eles ficaram lá dando esse apoio? Eu não tenho especificamente esse tempo e esse lápis. Eu posso procurar saber e informar o senhor... Além do DOSP, teve alguma outra unidade especializada na Polícia Civil dando apoio? De investigação do DOSP e nas áreas operacionais a coordenação aerotática, o CANIL e as equipes de inteligência da Superintendência de Informações e Inteligência Policial. É óbvio que nenhuma ação de organização criminosa não conta com a ajuda daqueles que estão também cumprindo pena. Acaba quem está cumprindo pena também, às vezes, se vir de ponte ali. Eu vou passar a palavra, antes de passar para a senhora, à Ana Luíza Werneck, que é Superintendente do Observatório de Segurança Pública. da Secretaria. Quem sabe ela tenha alguma notícia que diz respeito a policiais penais, porque normalmente também acabam recebendo ameaças e ameaças de organizações criminosas. Quem sabe a senhora tenha alguma coisa a complementar aqui na fala da Polícia Civil e da Polícia Militar. A senhora tem a palavra, Ana Luíza. Boa tarde a todos. Boa tarde. Cumprimento seu sargento Rodrigues em nome dos colegas da mesa. A SEJUSP acompanha indicadores de criminalidade diuturnamente e executa as atividades de integração junto às forças que trouxeram as ações que têm sido tomadas no município. E a gente gostaria realmente de destacar que o Departamento Penitenciário, que atualmente está sob gestão do seu diretor-geral, Leonardo Badaró, ela vem monitorando a situação na região e tem adotado medidas preventivas nas duas unidades. Também por uma questão de segurança, as ações específicas não vão ser citadas, mas já houve um reforço da segurança nas unidades. Foram realizados já dois procedimentos de transferências de lideranças ligadas às organizações criminosas na região. Esses IPLs estão sendo separados em pavilhões e acompanhamento de vistorinha pincela e controle da unidade estão sendo mais assertivos, uma vez que as operações realmente são realizadas em conjuntos e isso faz com que o sistema penal tenha esse cuidado de apartar essas unidades. Não foram citadas nenhuma questão, o senhor sargento Rodrigues soube ameaças a servidores do Departamento Penitenciário e o sistema socioeducativo não identificou nenhum ponto relacionado a menores lá na região. Ok. A senhora terminou? Sim. Passamos a palavra à doutora Paula Aires Lima, promotora de justiça, coordenadora do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de Minas Gerais. Doutora, a senhora tem a palavra. Boa tarde, deputado, boa tarde, coronel, doutora Luiz, Joana, todos aqui companheiros da Batalha da Segurança Pública. Queria agradecer, deputado, o convite ao GAECA, a primeira vez que eu sou convidada, fiquei feliz de poder contribuir. É um assunto que eu acho que é importantíssimo. A gente, Minas Gerais, é um pequeno Brasil, um retrato do nosso país como um todo, e isso faz ser tão estratégico, tão estratégica a atuação das organizações criminosas. A gente tem uma situação muito singular em Minas, a gente fica ali, o Triângulo e o Sul de Minas sendo dominados por uma facção paulista, pelo PCC, e a Zona da Mata mais historicamente com o Comando Vermelho e agora avançando para a região do Jequitinhonha. Mas eu vejo que a gente tem uma situação muito peculiar na região do Jequitinhonha, porque é uma região historicamente mais violenta e o Comando Vermelho tem um perfil de uma organização mais violenta. Então, acho que a gente realmente tem que ter uma atuação exemplar em casos como o que se mostra em Teófilo Otone. A gente tem em Minas Gerais hoje uma situação feliz na segurança pública do ponto de vista de integração. Eu sou promotora de justiça há 23 anos, quase todo esse tempo como promotora criminal, e eu não vi, coronel Godinho, ao longo desses anos, tanta integração entre as forças de segurança pública, inclusive polícia civil, polícia militar, as co-irmãs. E a situação no Jequitinhonha congregou ainda mais, deputado, essas forças de segurança. O que eu posso dizer para o senhor é que nós temos uma regional do GAECO na região de Jequitinhonha, fica em Governador Valadares, e nós estamos atentos, estamos juntos, todas essas forças de segurança, estamos juntos para uma atuação, assim como disse para o senhor, exemplar. A gente, infelizmente, tem algumas situações no Brasil em que o Estado se ausentou, e eu vou dizer do Rio de Janeiro, que é o nosso vizinho aqui, talvez a cidade mais bonita do mundo, pelo menos das que eu conheço. Amplamente conhecida. Mas que o Estado se ausentou do território, temos territórios realmente comandados por organizações criminosas, e o que eu posso dizer para o senhor é que MP, Polícia Civil, Polícia Militar, não vão deixar que isso se repita e aconteça aqui em Minas Gerais. Então, o GAECO está à disposição, até a doutora Luísa já falou, e eu vou repetir, algumas ações a gente não pode divulgar, em razão do sigilo e da reserva, mas o GAECO de Minas Gerais conta com policiais civis, militares, penais e policiais rodoviários federais, todos imbuídos desse espírito. Em Minas Gerais, nós vamos continuar sendo um Estado seguro, a gente é o Estado do Brasil que tem a menor letalidade policial, apesar de menor índice de violência, a gente mostra que a gente está no caminho certo, e eu acho que o caminho certo é o caminho da integração. E fico feliz de ver que o Legislativo está do nosso lado, a gente tem, é importante demais termos parceiros, a gente tem muitos limites na atuação da investigação criminal, temos limite de competência, temos limite do tipo de prova, temos limite formal, tudo é anulado o tempo todo e o bandido não tem nada disso. Então, a gente realmente precisa se dar as mãos e eu só queria dizer também ao prefeito que estamos todos de olho, o GAECO está lá, nós estamos atuando e eu acho que, em um médio prazo, nós vamos ter medidas que vão trazer uma resposta muito satisfatória para a população. Obrigada. Viu, deputado? Agradecemos, doutora Paula, o que a gente espera do nosso combativo do Ministério Público, de forma muito especial nessa área criminal, é que realmente que o GAECO não se ausente em momento algum, que ele permaneça presente lá em Teoflotone, já que nós temos aqui, a senhora disse, a regional do GAECO em Valadares, porque é muito importante a presença do Ministério Público nas ações conjuntas, de forma muito especial naquelas de repressão qualificada, porque a gente sabe a importância da agilidade que compete ao MP e isso facilita muito quando as puristas estão em contato permanente com o Ministério Público e o Ministério Público chega mais rápido ao Poder Judiciário. Chegando mais rápido, consegue também respostas mais rápidas do Poder Judiciário quando é provocado pelo Ministério Público. Eu falo com a senhora porque a gente, durante a CPI do narcotráfico em 2000, a gente via como é que funcionou a CPI com a presença do doutor André Ubaldino ainda, na época, promotor de justiça da vara de tóxicos. Então, a Comissão Parlamentar de CAECO teve um trabalho, eu diria, talvez foi a CPI que teve um resultado altamente positivo, inclusive também com a participação do doutor Cláudio Dornelas, na época, delegado da Polícia Federal da chamada Delegacia de Repressão Entorpecente, participou conjuntamente conosco nessa ação. Eu vi aqui tanto o coronel Godinho quanto o doutor Luiz falar da questão do financiamento. Então, desde aquela época, o André Ubaldino já batia nessa tecla, a espinha dorsal da organização criminosa é a questão do financiamento e as forças, quando estão integradas e com a atuação do Ministério Público e isso focado. A gente aprendeu desde cedo que armas e drogas são irmãs siamesas, não é, doutora? Uma não anda sem a outra, não há ponto de droga, sem que não haja arma de fogo para poder ali assegurar que aquele ponto não será tomado por gangues rivais ou por quadrilhas rivais ou por organizações rivais. Então, a gente sabe da importância que tem essa integração. prefeito, nós teremos aqui alguns requerimentos que eu farei após o término da audiência e eu gostaria de saber se o senhor deseja fazer algum complemento, alguma consideração final para que a gente possa caminhar para o encerramento, esse tipo de audiência pública, como ele tinha foco, como ele tinha foco em Teoflotone, ele é uma audiência que a gente entende que as informações que foram repassadas preliminarmente atendem aquilo que a comissão esperava e alguns questionamentos que eu farei aqui o coronel Godinho e a própria doutora Paula na verdade serão uma conversa mais apartada fora dos microfones para que a gente possa entender melhor algumas dinâmicas e saber, doutor, até antes de passar a palavra para o prefeito, se a senhora, se o doutor Luiz ou o coronel Godinho, se está sendo feito algum contato com o MP do Rio, com a Polícia Civil do Rio, de São Paulo, se já houve alguma ação efetiva em que a própria Comissão de Segurança Pública possa reforçar, porque a informação que eu tive em relação àquele vídeo, doutor, e aí eu liguei para algumas pessoas, algumas autoridades que eu conheço no Rio de Janeiro, da área de segurança, e algumas pessoas disseram, olha, tem que ser o governador, e me disseram o seguinte, se não for acionado o governador, por exemplo, o comando da Polícia Militar do Rio ou a chefia da Polícia Civil não consegue mandar as suas unidades porque vai dar muito problema na incursão que será feita e na operação que será desenvolvida, porque não será uma pequena operação, será uma grande operação. e isso normalmente tem passado por decisões do próprio governador do Rio de Janeiro, seja autorizo ou não autorizo a operação, porque acaba dando enfrentamento com a comunidade, há uma série de efeitos colaterais nessas ações. Eu indago a senhora, doutora, se o Ministério Público aqui, o GAECO, tem feito contato com a Polícia Civil, a Polícia Militar ou o próprio GAECO lá do Rio de Janeiro. A gente tem contato frequente, inclusive, porque tem um grupo dos GAECOs, todos os GAECOs do Brasil se reúnem em um grupo que se chama GNCOR, Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas, que foi criado, inclusive, por causa do homicídio do promotor de justiça mineiro em 25 de janeiro. Francisco José Lins do Rio de Janeiro. Isso. Então, a gente tem um contato direto, mas, realmente, deputado, a situação do Rio de Janeiro é uma situação muito difícil, ainda que a gente saiba onde as pessoas se encontram. A incursão é difícil, normalmente tem vítimas, às vezes, pessoas inocentes que são envolvidas, então, tem-se um cuidado maior. As autoridades cariocas buscam, a gente tem promotores, policiais muito vocacionados, mas uma situação bastante delicada, mas o contato é perene, a gente tem um contato muito próximo ao Ministério Público do Rio e até a CORE também, da Polícia Civil do Rio. Ok. Doutor Luiz, o senhor deseja acrescentar alguma coisa? Somente falar um pouquinho sobre a DPF. Existe uma DPF que proíbe operações nas comunidades cariocas, e isso dificulta um pouco essas articulações. Mas eu posso afirmar que a Polícia Civil já esteve no Estado do Rio de Janeiro tentando efetivar algumas prisões de alguma dessas lideranças. Sem sucesso até agora, mas já temos o mandato de prisão e estamos monitorando esses alvos. Doutor Luiz, o senhor tocou no assunto? Ai, difícil demais, hein, gente? O senhor Edson Fachin, naquela época, catou uma... Se eu estou aqui, se eu estiver equivocado, me corrija, viu, doutor? Me parece que foi uma provocação da Defensoria Pública da União, nesse sentido de não permitir que a polícia. Aquilo não foi na época da pandemia? A proposta não era na pandemia? O senhor sabe se ela dá vigor ainda? Salvo o melhor juiz, ela está em vigor, mas eu precisaria dar uma estudada para ver quais são os efeitos atuais dela. É porque aquilo era na pandemia. Ou seja, na pandemia, o tráfico pode correr solto, a bandidagem pode avançar nos territórios, não é, doutor? A pandemia podia tudo, não é? Aí fazer as barricadas, botar os trilhos na frente, nem para o caveirão do BOP passar, nem os veículos brindados da Cori, ou seja, então, na época da pandemia, podia tudo. Foi isso que o senhor Edson Fachin se prestou, não é? Se prestou a acabar de vez com aquilo, com aquele pouco de ânimo que restava da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Polícia Federal, que atua no Rio de Janeiro, com a sua decisão, não é? Estapafúrdia, que a única coisa que beneficiou foi o crime organizado no Rio de Janeiro. Nada mais foi o que o Edson Fachin fez. Prefeito, o senhor, as considerações finais, prefeito, que a gente depois, a gente vai suspender, e a gente fará aqui, eu farei aqui alguns requerimentos, mas não há necessidade da presença das autoridades. O senhor tem a palavra, prefeito. Pessoal, mais uma vez, agradecer aqui ao presidente, Sargento Rodrigues, pelo convite. O senhor imagina, deputado, a agenda de um prefeito em termos de ações na saúde, na educação, em obras e tantas outras, e a gente deixar justamente uma segunda-feira a cidade para vir para cá. Então, a minha presença aqui é em respeito ao convite que o senhor fez, por entender que o principal interessado é o prefeito, no que diz respeito às ações importantes que serão implementadas em nosso município. Mas eu gostaria aqui de agradecer a sua oportunidade de cumprir essa mesa com a doutora Paula, com a doutora Ana, com o doutor Aloysio, inclusive, doutor Aloysio, registrar aqui o trabalho feito pelo delegado doutor Romulo e doutor Amaury. Eles têm feito um trabalho extraordinário em nossa cidade. Aqui também aproveitar a oportunidade e agradecer, também fazer um registro, doutor Flávio, pelo trabalho desempenhado pelo tenente-coronel Campos e também pelo coronel Aleixo, que tem conduzido de forma correta os trabalhos feitos pela Polícia Militar em nossa cidade. Mas eu gostaria, de mais uma vez, deputado, sugerir a essa comissão que seja colocado em apreciação dos demais pares do senhor aqui nessa casa, um requerimento que estabeleça um prazo para que o governador Romeu Zema possa se manifestar com relação à recomposição do efetivo quadro da Polícia Civil. Estabelecido também prazo para que possa ser feita a recomposição da Polícia Militar. Esse assunto é um assunto quente, porque ele envolve todo o estado de Minas Gerais, então é importante que isso aconteça. E um outro requerimento que eu gostaria de sugerir para o senhor aqui, deputado, é que o principal presente que o governador Romeu Zema trouxe para o Morro do Eucalipto, que hoje é objeto de toda a nossa discussão aqui, foi o fechamento da escola do bairro. Principal presente, 232 alunos da comunidade que não podem estudar mais no bairro porque o governador fechou a escola. Fechou como, prefeito? Eu expliquei. Fechou. Qual o nome da escola? Escola Estadual Irmã Arcângela. Escola Estadual Irmã Arcângela, com 232 alunos. Eimar Irmã Arcângela. O nome da escola? Escola Estadual Irmã Arcângela. Irmã Arcângela. Arcângela? Isso. Então, o principal presente... E o fechamento da escola se deu por qual motivo, prefeito? Porque o governador entendeu que tinha que fazer a nucleação escolar. Então, um lugar que precisaria de mais atenção, de mais investimento, de trabalho no contraturno escolar. ele realocou 232 alunos para um outro bairro da cidade, fechando a escola. A prefeitura reabriu essa escola, levando para lá o pré-primário, que é a responsabilidade da prefeitura, os anos iniciais que é a responsabilidade da prefeitura. Mas é com muita tristeza que a gente vê uma situação dessa no bairro que hoje é objeto da discussão nossa aqui. Não existe segurança pública sem educação. Não existe segurança pública sem escola. Imagina quantos alunos deixaram de estudar porque não podem descer para estudar em outras comunidades. Então, que essa comissão possa levar à Secretaria de Estado da Educação um apelo desse prefeito aqui para que seja retomada, reaberta a escola estadual em Arcângela na comunidade de Eucalipto, haja vista que esse trágico presente destinado pelo governador Romeu Zema a nossa cidade não merece. No mais, me coloco mais uma vez à disposição do senhor presidente, à disposição aqui das Forças de Segurança Pública, do Ministério Público, das instituições aqui presentes, para que a prefeitura seja parceira nas ações, no desenvolvimento dos trabalhos. Vamos dar continuidade às nossas ações preventivas, geração de trabalho, emprego, renda, cultura, educação, esporte, infraestrutura. Se eu tenho ideia, esse bairro de Eucalipto é um bairro que uma viatura policial não podia subir, uma ambulância não podia subir. Nós asfaltamos todo o bairro como prioridade absoluta para garantir o direito de ir e vir e transporte público das pessoas, entre outros investimentos que nós fizemos naquela região. Agora, mais uma vez, é importante registrar o trabalho que está sendo feito por vocês lá tem sido muito importante. É necessário que o governo do Estado de Minas Gerais assuma sua responsabilidade. Mais uma vez, deputado, parabéns pela iniciativa dessa reunião. Obrigado, prefeito. O prefeito deu aqui uma ótima contribuição, prefeito. Realmente, quando a prefeitura... Óbvio que o município sempre tem uma restrição muito maior de atuar em segurança pública, em que pesa o esforço de alguns prefeitos em guarda municipal, mas o senhor tocou no assunto muito importante. A escola, como parte dessa contribuição, atua no campo da prevenção social. Escola, esporte, emprego e uma série de outros programas que atuam no campo da prevenção social, impedindo que até a parte mais jovem possa ingressar o crime criança e adolescente de forma muito especial. Esporte, educação, são duas ferramentas importantíssimas. Mas, infelizmente, o senhor já disse aqui, não precisou nem o próprio presidente da comissão realçar. O senhor já realçou várias vezes a ausência do governo do Estado nesse aspecto. Não por falta de empenho da Polícia Militar e por falta de empenho da Polícia Civil. Quero deixar isso aqui registrado mais uma vez. A Polícia Militar e a Polícia Civil têm feito todo o seu esforço. As duas instituições merecem, por par da Comissão de Segurança Pública, todos os elogios pelo trabalho desenvolvido. Mas não é o caso do governador Romeu Zema. Isso tem demonstrado, doutora Paula, uma absoluta ausência em assumir aquilo que é de responsabilidade, a começar pelos efetivos. E o assunto que o prefeito trouxe aqui, doutora Paula, não é um assunto, quando ele toca na questão de efetivo, foi a primeira palavra dele, não é um assunto novo, a comissão. Pelo menos nos últimos três anos, a Comissão de Segurança Pública tem dedicado a dois temas importantes, prefeito. O senhor tocou nos dois? Nas duas feridas maiores da segurança pública. Talvez até sem conhecer que esse era duas pontas que a Comissão de Segurança Pública já estava atuando fortemente e cobrando fortemente. Primeira questão do efetivo. A Polícia Civil capinga há mais de uma década na questão do efetivo. Não há reposição naquilo. E nós podemos, prefeito, inclusive nós vamos fazer um gráfico, mas não será um gráfico nos últimos dez anos. Faremos um gráfico, prefeito, dos últimos 15 anos. O coronel Renato Vieira de Souza, aqui o coronel Godinho, já estava na Polícia Militar, quando ele foi comandante-geral da Polícia Militar, que, por sinal, um excelente comandante-geral, preparado, competente. Viu, comandante? Então, quando a gente tem que dizer aqui algumas questões, não há problema em dizer. Como foi o coronel Rodrigo, como foi o coronel Giovanni, dois excelentes comandantes-gerais. Dois excelentes comandantes-gerais. Faz questão de não altercer. Como vários chefes da Polícia Civil lá passaram também. Mas nós faremos nos últimos 15 anos. Durante o coronel Renato Vieira de Souza, comandando a Polícia Militar em 2010, a Polícia Militar tinha em seus efetivos 47 mil homens e mulheres. Hoje, se eu não estou equivocado, 37 mil. Mesmo assim, ainda tem o reforço daqueles que são reconvocados, abono, permanência e etc. A Polícia Civil, da mesma forma. A Polícia Civil com efetivo, que deveria ser 17 mil homens, hoje tem cerca de 17 mil homens e mulheres, hoje tem cerca de 10 mil e 500. Então, assim, a situação da Polícia Civil é a mais grave, prefeito. Então, dois pontos que o senhor abordou. Efetivo, porque aí que pese o comandante-geral da Polícia Militar, o atual comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Rodrigo Piazza, ter vindo nesta comissão, e exatamente nesse plenarinho, teve a coragem de defender o policiamento unitário. Foi a primeira vez que eu vi uma pessoa ter essa coragem de fazer isso. Supremacia de força, doutora. Não é um privilégio ou algo aqui do Brasil. Supremacia de força é em qualquer agência estatal chamada polícia em qualquer parte do mundo e em qualquer tempo. Sabe por quê, prefeito? Colete não anda sozinho, arma não anda sozinha, viatura não anda sozinha, preso não se apresenta na delegacia ou num posto da Polícia Militar, dentro de um batalhão, dentro de uma companhia, eu vim aqui me entregar porque estou em flagrante dele. Não faz isso nunca. E se a gente for, prefeito, fazer aqui uma comparação, eu falo isso por conhecimento empírico, vivenciado. Se você participa de mil ocorrências policiais na rua, ali no patrulhamento ostensivo, seja de viatura ou policiamento a pé, nas suas modalidades, eu vou falar aqui, prefeito, se de mil intervenções e ocorrências, duas houve uso de arma de fogo, talvez oito, vou fazer aqui a grosso modo, prefeito, tenha o emprego de cassetete, de bastão, de algum outro instrumento, ou agora a teise, que na minha época não tinha teise, na minha época nem colete tinha, não cheguei nem a usar colete. Eu tive um patrulheiro que ficou paraplégico em uma troca de tiro, no dia 14 de março de 1993, exatamente, se ele tivesse de colete, ele não tinha ficado paraplégico. Então, prefeito, de mil ocorrências, talvez a gente depare com a ação de troca de tiro em duas. Oito, fazer conta redonda, oito, uso de bastão, de teise, de cassetete. 90% dela, prefeito, a gente usa o quê? Força física. E força física requer número de policiais. Não adianta vir aqui na comissão e falar que a nossa tropa é treinada, qualificada, tem equipamento, tem isso e tem aquilo. Na hora de segurar, porque a maior parte das ocorrências, prefeito, você tem que segurar a pessoa pelo braço, você tem que algemar, você tem que dar gravata, você tem que rolar com ela, você tem que pular de cima de um barranco, de cima de um telhado, você tem que pular vala, você tem que fazer um punhão de coisas, tem que se usar fisca. O comandante da PM teve a coragem de vir aqui dizer que o conceito de supremacia de força está superado. Eu entendi o lado dele, no sentido que ele queria defender o governo pela falta de efetivo, mas foi a opção dele. Então, prefeito, efetivo, o senhor bateu na tecla certinha. E esse segundo ponto chama-se o financiamento da segurança, prefeito. É vergonhoso quando a gente pega aqui as informações que são trazidas pelo chefe da Polícia Civil, agora chefe, e pelo comandante-geral da Polícia Militar, quando traz aqui os números de investimento do Estado, prefeito. Investimento e custeio. É vergonhoso os valores, doutora. Vergonhoso, vexatório, os valores que são entregues pelo governo. É óbvio que a chefe da Polícia Civil, o comandante do Bombeiro, o comandante da PM, o secretário de segurança do povo, jamais falará isso. Jamais falará que é vergonhoso. Mas os números não tem como. Os números não tem como. E o senhor foi em dois pontos quando o senhor fala do convênio. Agora, o senhor imagina se a prefeitura de Teoflotone ajuda com o convênio. Imagina de pescador, prefeito. De Serra dos Aemoreas, onde parte da minha família ainda mora lá. O senhor nem sabia disso. Só um parêntese. Por que eu estou trazendo essa questão aqui, deputado? Eu sei. Atualmente, eu estou presidente da Frente Mineira dos Deputados. É pela ausência do Estado. E hoje isso é uma pauta da grande maioria dos prefeitos de Minas Gerais. Da grande maioria. Bom, pelo menos, se tiver algum prefeito ouvindo o senhor, o senhor depois tem aqui, a gravação em notas taquigráficas, a nossa audiência é documentada em notas taquigráficas, áudio e vídeo. A hora que o senhor quiser, o senhor pode acessar. Inclusive, o senhor tem aqui uma bancada enorme no seu partido que pode acessar e pode encaminhar, inclusive dos desdobamentos. Então, eu só queria pontuar esses dois assuntos que o senhor, no seu dia a dia, na sua vivência prática, o senhor detectou exatamente os dois pontos que é mais cobrado pela Comissão de Segurança Pública. Quando eu pego, ah, mas, deputado, mas estande de viatura, emendas parlamentares estaduais e federais e de senadores, ou de convênios com a União, alguns repassos, ou vale, e outros. Do Estado, do cofre público do Estado, as forças de segurança pública estariam morrendo à míngua. Tinha uma audiência pública que eu fiz aqui, uma deputada do PT, falou, olha, ali em Ribeirão das Neves, não tem cadeira numa delegacia para sentar e nem computador. situação de abandono. Mas será objeto, prefeito, do Assembleia Fiscalista. E eu fosse o senhor pedir a bancada, a sua bancada, para avisar o senhor do Assembleia Fiscalista, da Comissão de Segurança Pública. Nós, novamente, vamos abordar, e aí nós vamos trazer, prefeito, as apresentações dos chefes de polícia anteriores, e mostrar aqui, prefeito, aquilo que o senhor disse e que eu afirmei é exatamente isso aqui. Efetivo e financiamento. Os dois piores gargalos que a instituição vive. E aí, prefeito, em alguns casos, tem hora que a chefia acaba exagerando, exacerbando na cobrança daqueles que estão lá. E sacrificando parte das instituições que estão ali no dia a dia na hora operacional. Mas é um assunto, é um assunto para outro, é um debate para outro momento, outra ação da comissão. Indago. A senhora Ana Luiz se deseja fazer mais alguma consideração? Não, senhor presidente. Doutor Luiz? Não, senhor presidente. Não. Comandante? Doutora? Não. Mas os requerimentos, prefeito, serão feitos, viu? Com base na sua fala, questionamento, a questão de efetivo, será feito para reforçar tanto da Polícia Civil, do bombeiro e da Polícia Militar, com base na sua fala, porque a sua fala, na verdade, você retrata aqui o que a gente já sabe, mas, em respeito à sua fala, à sua vinda, nós faremos os requerimentos cobrando para que aporte maior o número de policiais civis, militares e bombeiros na 15ª RISP, para que realmente a gente possa ter, para não dizer que não ficou documentado, não que será resolvido. Então, quando o coronel Godin fala aqui que vai formar 143, tem um ditado popular, que fala assim, não dá nem para tapar o buraco do dente, é mais ou menos assim o efetivo. Quando chega um soldado no sacramento, aquilo já é um alívio, um, já é um alívio. Quando chega dentro de Teoflotone, dois, três, cinco policiais, a coisa não tem o efeito, como o senhor mesmo percebeu do lançamento de turnos de viaturas e de não policiais por viatura e por turno. Essa é a constatação, o prefeito, saltou os seus olhos. E isso, para a comissão, é muito importante. A presidência vai suspender os trabalhos por prazo indeterminado, para que a gente possa, inclusive, solicitar a presença de outros parlamentares, e votar requerimento, desdobramentos da audiência pública e requerimentos que já estavam aqui aguardando votação. Estão suspensos o nosso trabalho por prazo indeterminado. Estão reabertos o nosso trabalho. a presidência... É para o Marquinhos, né? É o Marquinhos? O Marquinhos é mais velho. O Marquinhos é mais experiente do que eu. O Marquinhos? O Marquinhos é mais velho. A presidência passa a presidência dos trabalhos, ao lúcio colega deputado Marquinhos Lemos, para que eu possa fazer a leitura dos requerimentos de minha autoria. assumir a presidência. Peço ao deputado Sargento Rodrigo, faça a leitura dos requerimentos. Primeiro requerimento que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Justiça, Segurança Pública, Sejus, Belo Horizonte e ao Comitê de Orçamento e Finanças, Cofim, Belo Horizonte, pedir providências para que em esforço conjunto cumprirem o disposto no artigo 13 do decreto 48.348, de 10 de janeiro de 2022, que é regulamento do serviço extraordinário. Ressalda-se que o citar dispositivo estabelece, artigo 13, a hora de trabalho realizada em serviço extraordinário será a critério da administração militar, aliás, desculpa, a administração pública. 1. Paga no valor equivalente ao da hora normal de trabalho, acrescido de 50% ressalvadas as hipóteses, previsto no parágrafo 7 do artigo 12. 2. Compensada por meio de crédito no banco de horas, com acréscimo de 50% sobre a duração do trabalho, ressalvada a hipóteses, previsto no parágrafo 7 do artigo 12. Parágrafo 1. Adotar-se prioritariamente o sistema de compensação por meio de crédito de banco de horas, ficando o pagamento da hora extraordinária nos moldes do inciso 1. sujeito à autorização prévia do Comitê de Orçamento e Finanças. Ocorre que eles nem pagam nem a hora extra e também não há compensação do banco de fora, ou seja, a própria administração descumprir no próprio decreto. Segundo requerimento, seja realizada a audiência pública para debater o projeto de lei de autoridade do governador que dispõe sobre a prestação de assistência à saúde pelo Instituto de Previdência dos servidores do Estado de Minas Gerais, PSENG, especificamente em relação às normas pertinentes aos servidores públicos civis da segurança pública. Outro requerimento, seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais, pedindo providência para em atendimento aos moradores do bairro Sion, Anchieta e adjacência nessa capital, intensificar o policiamento da região, cujas ruas sem iluminação adequadas, escuras e desertas propiciam ações de invasões de prédios, arrombamentos de carro, entre outros ilícitos, de acordo com informações dos moradores da Rua República Argentina, que junto à rede de apoio e vizinhos em alerta relatam que na madrugada do dia 18 para o dia 19 do corrente mesmo, um prédio da Rua São João do Paraíso no quarteirão que fica ao lado esquerdo de quem desce a Avenida Uruguai foi invadido, tendo um sofá do hall de entrada subtraído, assim como na Rua Flórida, conforme mais resgatada das câmeras de segurança, onde também se pode ver que todas as ações são do mesmo meriante. Também encaminhada ao requerimento, pedi por evidência de encaminhada à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais para que, em atendimento aos moradores do bairro Sion, Anchieta e a desacência dessa capital, intensificar e agilizar as investigações ligadas às ações de furtos que vêm ocorrendo naquela região, como as constantes invasões de prédios, arrombamento de carros, dentre outros ilícitos, de acordo com informações de moradores da Rua República Argentina, que junto à rede de apoio e vizinhos alerta relatam que na madrugada do dia 18 para 19, corrente mesmo, um prédio na rua São João do Paraíso, um quarteirão que fica ao lado esquerdo de quem desce à Avenida Uruguai, foi invadido, tendo o sofá do hall de entrada subtraído, assim também como na Rua Flórdia, conforme mais resgatada das câmaras de segurança, onde também se pode ver que todas as ações são do mesmo meriante. Outro requerimento, seja realizada a audiência pública com o objeto do requerimento de comissão 8.119, de 2024, com a presença do presidente do Conselho de Administração do IPSM, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Rodrigo Piazzi, do Nascimento, observado, ou melhor, nos termos do inciso 6, 7º e 8º do artigo 100 do Regimento Interno. Esses são os requerimentos, senhor presidente. Em votação. Em discussão, os requerimentos, não havendo ninguém para discutir, em votação dos requerimentos, os deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente, deputado Marquinhos Lemos, o que foi? Não, de novo. Não, ele pediu para ser convocado. Ele pediu para ser convocado. Ele falou assim, eu não venho aqui mais a convite. O Zé estava aqui, eu digo. Foi ou foi, Zé? Foi. Viu? Vai. Estava aqui, eu digo. Você ainda precisou ter de fogo? Não, mas saiu de outra audiência, agora do IPSM, porque ele é o presidente do conselho de administração do IPSM. Ele bateu aqui na... Não, você não estava aqui. Bateu no P. Ele pergunta o Zé. Não, ele bateu no P. Não, ele pagou. Já pagou. Já pagou. A presidência submete os seguintes requerimentos de votação. Vou te cortar o vídeo. Eu nem vi. Não, não vi agora. Não, esse eu deixo para mim. Seja formulado o voto com atuações com o sétimo batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, bem como o tenente coronel Luciano Antônio dos Santos, comandante do sétimo BPM, em Bom Despacho, major Mariana, primeiro tenente Clélia, sargento Denis Pereira, sargento Clécio de Paula, pela idealização e produção do filme O Machado de Prata. Requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes. Segundo requerimento. Outro requerimento, deputado Antônio Carlos Arantes, seja realizada a audiência pública para entregar os votos de congratulações. com a lista dos policiais militares constante no termo do requerimento de conhecimento dos deputados Marquinhos Lemos e do deputado Tito Torres. Também, o outro requerimento, deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro secretário desta casa, que seja formulado o voto e congratulações com o major PM César Henrique Bittencourt da Cunha e segue relação conforme de conhecimento dos deputados Marquinhos Lemos e deputado Tito Torres. Na verdade, ele pegou o batalhão inteiro, né? Olha aqui. Olha aqui. Certinho não, é o arreio. Estou tentando. Também requerimento, deputado, delegado Cristiano Xavier, seja encaminhada à Polícia Civil de Minas Gerais e pedido por evidência para estudo de viabilidade e aplicação em Minas Gerais do método similar utilizado atualmente no estado do Piauí no que concerne a roubos e furtos de aparelhos de telefone celular. A nova estratégia adotada tem otimizado a identificação e recuperação dos aparelhos, bem como a sua devolução aos proprietários. O outro requerimento também de autoria do deputado, delegado Cristiano Xavier, seja formulado voto de congratulações com honras à equipe da 4ª Delegacia de Polícia Civil de Betim, à Delegacia Regional de Betim e ao 2º Departamento de Polícia Civil pela rápida investigação, identificação e prisão na data de 11 de 4 de 2024 de um homem suspeito de extorquir mulheres em virtude de ter em sua posse fotos íntimas por vários anos. Esses são os requerimentos. Em votação, os requerimentos. Os senhores deputados aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. O que é o senhor? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, amanhã, 10 horas, para debater as demandas do sistema sócio-educativo, entre as quais a adoção exclusiva de formato de cogestão em determinadas unidades sócio-educativo do Estado, o exercício do poder de polícia pelo setor privado, a transferência ou remoção de agentes de segurança sócio-educativo, a ocorrência de fugas e outros incidentes, a precarização da estrutura de pessoal do sistema, como, por exemplo, a previdência, a previsão de cláusula de barreira no edital 01-2022, e a morosidade no concurso público vigente, no contexto em que o déficit efetivo já alcança o patamar de 1.337 servidores. Determine a lavatura da ata e encerre os nossos trabalhos.